Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos conhecer aqui o pessoal, né? Vamos conhecer o pessoal aqui, até pra gente saber quem é quem aqui. Tudo bem? Qual é o seu nome? Indianara. Indianara? Nossa, muito bonito o seu nome. Você tinha visto no show de hipnose? Sentido alguma coisa diferente? Não sei. Não sabe o que foi. Tá bom o gênero? É gostoso, não é? É bom? Tudo bem? Seu nome? Thaís. O que foi, Thaís? O que foi? Você tá vendo tão bonito, viu? Você veio com quem? Você fez hoje? Você veio com quem aqui hoje? Com meu marido. Seu marido, ele tá aqui? Qual que é o nome dele? João. Júlia, você tá gostando do show? João. Ah, João, João. Tá gostando do show? Seu nome? Seu nome? Tá feio aí, hein? Tá ruim? O que que aconteceu? O que que foi? O que que foi? Que nojo! Tá ruim mesmo? Minha esposa... Mas minha esposa gosta. Ela que comprou esse perfume pra mim. Muito ruim! Qual que foi? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Meu nome é Luiz, mano. Luiz? Mas o que que aconteceu? Tá ruim o cheiro? Tá horrível. O que é o seu nome? Ó, André. Não dá pra conversar com os quatro aqui. E seu nome, qual que é? Érica. Érica? Você veio com quem é Érica? Aí você espalha rodinhas. Não, mas não é possível aqui. Não tem o que aconteceu. Você espalha rodinhas aí. Qual é o seu nome? Tá feio assim. Ó, pera um pouquinho, ó. Vamos conversar. Pera aí. Teu nome? Cristiane. E o seu? João. É importado? Gostou? Doce? Ó. Rapaz, minha esposa aqui deu. Bom demais. Vó? João, né? Isso. Perfeito. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma.